Chegou a vez do plano de gerenciamento da qualidade, que também, como todos os demais planos, faz parte do plano de gerenciamento do projeto. Ele vai definir como os requisitos de qualidade do projeto serão atendidos. Ele também poderia englobar o plano de melhorias no processo. Então vamos lá! Vamos pegar o modelo e botar a mão na massa. Dê uma olhada geral nele aí do lado. O primeiro item é sobre a abordagem do planejamento da qualidade ou a descrição da abordagem que será utilizada para planejar a qualidade para o projeto e seu produto. Então aqui o Hugo deve incluir as técnicas e ferramentas específicas que serão usadas no projeto. O item seguinte é a abordagem da garantia da qualidade ou a descrição da abordagem que será utilizada para gerenciar o processo de qualidade. Hugo aqui deve incluir a descrição das auditorias de qualidade. O próximo item é sobre a abordagem do controle da qualidade. Aqui o Hugo deve documentar a abordagem que será usada para medir o desempenho do produto e projeto para garantir que eles atendem as especificações de qualidade identificadas no plano. O item seguinte é sobre a abordagem que o projeto vai utilizar para melhorar continuamente a qualidade do produto, projeto e do processo. Falamos para Hugo que um anexo do plano de gerenciamento da qualidade pode ser o documento Métricas de Qualidade. Essas métricas fornecem as medições detalhadas e específicas sobre o projeto e como ela deve ser medida. Vamos ver esse anexo nos próximos capítulos. Se estiver tudo bem, passe ao próximo vídeo. Aguardo você lá!